É mais uma paródia do Zé Tó Se acredita... Ah, peraí, este é o nome do cabinho DJ, dá-me lhe às galinhas Começou uma pandemia e tudo ocorreu mal Tu não cumpriste o distanciamento social Estavas tranquila, recebeste uma chamada Eram as tuas migas a convidar para a noitada Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te o Covid que te lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te o Covid que te lixaste Ela chegou na festa, toda linda e produzida Enquanto dançava ficou toda desinibida Apareceu alguém e pagou-lhe uma boboída Ai desgraçado deste cabo da tua vida Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Começaste a ficar com febre e toda a mucosa Disseste não era nada, toda orgulhosa Foste preguiçosa e nem lavaste as mães Contagiaste os teus pais e os teus irmões Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te do Covid que tu lixaste Fizeste o teste à espera do negativo Nem sequer estudaste e recebeste um positivo Quiseste ir para a noite, fizeste grande asneira Estavas linda, estavas, ai que grande abobadeira Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas-te o Covid que tu lixaste Não desinfetaste Não desinfetaste Agora apanhas-te o Covid que tu lixaste Não desinfetaste Não desinfetaste Agora apanhas-te o Covid que tu lixaste Ah pois é, não está boa a espera não Feliz Natal a todos malta Beijinhos do Zé DJ, podes parar